O que é o Brasil? Vendo assim, parecem simples mochileiros. A Pai e o Serrote indicam, nessas férias não vai haver descanso. Mais de 600 universitários latinos viajam como voluntários para o deserto do Chile. Eles vão construir 500 casas em 10 dias. O repórter Tiago Joque acompanha um mutirão de casas. Faz quatro meses que eu estou vivendo aqui. Como em todo lugar, sempre tem um brasileiro infiltrado. Na verdade, mais de um. Mal entendo espanhol. Cheguei aqui quarta-feira sem falar nada. Vou procurar meu ônibus. Já encontraram pra mim. É a primeira vez que Itaís sai do Brasil. Viaja como voluntária da organização Teto para Meu País. Criada no Chile e hoje presente no Brasil e em mais 12 países da América Latina. Quando terminamos uma casinha, bailamos uma zambinha. São 28 horas de viagem de Santiago à cidade de Iquique. Pela manhã, estamos no deserto. Descer do ônibus e começar a trabalhar. Cada equipe com sete jovens tem apenas 48 horas para levantar uma casa. Lagartixa é mais um compatriota. Pergunto como anda o trabalho do brasileiro. Trabalha muito, diz o chileno. Mas a gente não entende nada do que ele diz. Você já conhecia o deserto? Não. Nada. Nada? Nada, nada, nada. Você já tinha saído do Brasil? Não, nunca tinha nem... O máximo que eu tinha ido é Minas Gerais. O primeiro passo é o mais difícil. A fundação. O piso tem que ser nivelado perfeitamente para que a casa não fique torta. Estou cavando um buraco para pôr o que se chama pilotis, que são tocos de madeira, que é para dar sustentação à casa e não deixar ela rente ao chão. Não vai. O trabalho aqui é muito diferente do que no Brasil? Diferente, cara. Terreno, principalmente. Tipo, a casa é igual, mas o terreno é muito terra batida, assim. A pobreza é uma só, vamos dizer assim. Patrícia tem 26 anos e dois filhos. É querer não ter nada. Fica emocionada com o trabalho dos voluntários. Ela vai ganhar uma moradia digna para os filhos. Já não. Mas quem ajuda mesmo são as crianças. Segundo dia de construção no deserto do Chile. Em 12 horas, cada equipe de voluntários deve entregar uma casa. Aqui no norte tem pouca água e é muito calor, explica o voluntário. O clima dificulta ainda mais a vida na favela. Porque fora de não ter que comer, não tem que tomar. Os painéis de madeira chegam com a ajuda do exército. Tem dois painéis para o piso e seis painéis para as paredes. A casa é pré-moldada e fácil de montar. Mede aproximadamente 20 metros quadrados. Não é preciso conhecimento técnico. Basta querer trabalhar. Incomodado em só registrar o trabalho, passo a câmera para a brasileira Joana para poder ajudar. O voluntário cinegrafista. Difícil isso. Não entra porque o rebote é igual que o outro. Porque ele é periodista. O almoço do segundo dia já acontece entre as quatro paredes da casa de Patrícia. Está muito linda, muito linda. Muito linda? Sim, está bonita. O que te passou? É minha. Ao final do dia, cem novas casas vão estar espalhadas pela favela. Já, vamos, vamos, menino. É que terminar hoje em dia, vamos! Com 48 horas de trabalho voluntário, as primeiras famílias entram nas casas. Vamos fazer uma fita, não? E depois de 10 dias, outras 500 famílias também puderam festejar a casa nova. Música 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 Música